Esse é meu sobrinho aí, vai fazer agora, fez o cabelo, cortou o cabelo, agora vai fazer a barba Fazer a barba agora É só uma brincadeira, só pra filmar Fazer a barba A barba A barba Vem que lá pra de bochecha da porra ele tá Aí a cabeça Tá forte Arrê a cabeça Arrê Arrê É só uma brincadeira O cara chiquei camisa aqui com essa barriga Dá pra gravar a filmar o filho E aí, eu tava filmando, tava passando a barriga ali, eu tirei E aí, pô, foi o melhor Eita Tá matando a barba agora Ah, é Aí tá certo Fica quieto, hein não, senão vai começar a tá Tem uma cara, tem uma cara de novo Imagina se já tem mais de 20 anos E aí, pô É o anã Ó, é, fazia a barba Fica quieto, hein não, pra o meu saicinho É, hein, meu Oxi Aí Aí Fazendo a barba aí Aí, é, fazendo a barba Serviço completo, hein Depois faz o penteio dele Faz o penteio dele, visse Eita, pô Eita, pô Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau